Empréstimo consignado para vocês, beneficiários do Auxílio Brasil. Será que a Caixa Econômica Federal vai disponibilizar também esse empréstimo consignado? Será que vocês poderão fazer pelo aplicativo Caixa Tem? E aí, será mesmo? Várias pessoas estão me fazendo essa pergunta, estão recebendo mensagens no aplicativo Caixa Tem e estão meio que em dúvida se a Caixa vai proporcionar ou não. E neste vídeo vocês irão compreender tudo da melhor maneira possível. Por isso que eu já peço a todos vocês, se você é novo, se você é nova aqui em nosso canal, não perde tempo não. Já curte, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações. Se você também deseja nos seguir lá no Instagram, é esse que está aparecendo logo aí abaixo, também está fixado no primeiro comentário deste vídeo. Aqui quem está falando é o Dr. Jefferson, sejam todos bem-vindos e bem-vindas e vamos para mais informação de extrema importância. Pois bem, meu amigo, pois bem, minha querida amiga, vocês estão me perguntando demais. Jefferson, a Caixa Econômica Federal vai proporcionar esse empréstimo consignado para nós, beneficiários do Auxílio Brasil? O que você tem a dizer sobre isso? Pois bem, meu amigo, tenho sim informações aqui para vocês. A Caixa Econômica Federal já deu ali um pronunciamento que vai trabalhar com esse empréstimo consignado para vocês, beneficiários do Auxílio Brasil. Ah, Jefferson, e por que ela ainda não falou nada? Por que a Caixa não publicou as regras, não publicou normas, juros e isso e aquilo outro? Porque a Caixa Econômica Federal já se pronunciou dizendo que vai aguardar todo o trâmite dessas regulamentações. O presidente Bolsonaro já publicou no Diário Oficial da União as regulamentações gerais. Vocês sabem muito bem disso. O Ministério da Cidadania falta ainda liberar as normas complementares, que vai complementar aquilo que o presidente Bolsonaro colocou como norma. E após ali o Ministério da Cidadania publicar também essas normas, a Caixa Econômica Federal vai avaliar todas essas normas e também vai proporcionar o empréstimo consignado. Então, por que ainda não está disponível na Caixa Econômica para que vocês façam esse empréstimo? Porque a Caixa Econômica Federal está aguardando as regulamentações do Ministério da Cidadania, as normas complementares. E várias pessoas estão me mandando várias mensagens. Jefferson, eu abri o meu aplicativo e apareceu tal mensagem. Jefferson, eu abri esse aplicativo e apareceu outra mensagem. Então, vejam só algumas mensagens que estão aparecendo. Primeiramente, da nossa amiga aí, Fabiola. Ela disse o seguinte, olha a mensagem que eu recebi, doutor Jefferson. Eu vou mostrar para vocês aí qual foi a mensagem. Vejam só. Mensagem do Governo Federal foi publicada lei que permite à família do Programa Auxílio Brasil a contratar empréstimo consignado nos bancos autorizados. Importante, o consignado não é um benefício. Se você fizer o empréstimo, o valor do seu benefício do Auxílio Brasil será menor. Todos os meses será descontada a prestação do empréstimo no seu benefício. Pense bem antes de assumir uma dívida e comprometer a renda da sua família. Meu amigo e minha querida amiga, essa aí é uma mensagem explicativa da Caixa Econômica Federal. Olha aí outra imagem que nos mandaram. Dizem o seguinte, onde está aí a seta? Mensagem do Governo Federal. A mesma mensagem que nós lemos anteriormente, porém de outra forma. Foi publicada lei que permite à família do Programa Auxílio Brasil a contratar o empréstimo consignado nos bancos autorizados. Importante, o consignado não é um benefício. Se você fizer o empréstimo, saiba que o valor será descontado todos os meses. Por isso que eu sempre falo para vocês, independentemente do banco que vocês irão solicitar esse empréstimo consignado, saibam, só façam esse empréstimo se for de extrema necessidade. Se for ali em caso de urgência que vocês estão precisando desses valores. Caso contrário, se você está ali tranquilo, suave, com os R$600,00, então eu te dou um conselho. Não faça o empréstimo, tá? Se você estiver tranquilo. Agora, se você quer empreender ou de fato precisa desse valor, aí sim você fará esse empréstimo. Agora, meu amigo, veja outra mensagem que a Caixa Econômica Federal está enviando para vocês, beneficiários do Auxílio Brasil, lá no seu aplicativo. E claro, os nossos amigos sempre nos mandam ali as informações que estão recebendo. Por isso que é importante vocês nos mandarem também todas as informações que vocês estão recebendo aí. Pois vejam na tela, vejam só. Pois bem, o nosso amigo Alessio Santos, ele disse o seguinte, prestem atenção. Bom dia, disse o seguinte ali, mandou a foto e disse, doutor, recebi agora há pouco esta mensagem. Isso vai entrar em vigor quando? Tenha uma boa noite, ele nos mandou. E que mensagem é essa? Olha aí, pessoal, a mensagem que ele recebeu. Vem aí o consignado auxílio. Atualize seus dados no Caixa Tem e fique preparado para essa novidade. Então, atenção, o consignado é um empréstimo em que as parcelas são descontadas direto do seu benefício. Agora, vejam essa mensagem ali. Atualize seus dados no Caixa Tem e fique preparado para essa novidade. Aí vários de vocês ficaram malucos, não é isso? Voltem aqui para mim. Pois bem, meus amigos, pois bem, minhas queridas amigas. Vocês ficaram aí, ah, eu vou atualizar lá no Caixa Tem que já vai ser liberado. Calma aí, pessoal, calma aí. Vocês lembram que eu falei logo no início do vídeo o seguinte, pessoal? A Caixa Econômica Federal está aguardando as regulamentações, as normas regulamentadoras ali, por parte do Ministério da Cidadania. Só falta isso aí para ser liberado. Segundo o Ministro, já tem vários bancos aí homologados, não é? Que nós não temos essa informação ainda, se foi ou se não foi homologado. Mas o Ministério da Cidadania, o Ministro da Cidadania já passou essa informação. Então, a princípio, só faltam agora essas normas complementares do Ministério da Cidadania. E também, assim que for publicado, a Caixa Econômica Federal vai ditar ali as regras, não é? Qual juros, qual quantidade de parcelas, valores também. Até o presente momento, só temos de oficial da Caixa Econômica Federal essas mensagens. E ele diz o seguinte, atualize os seus dados no Caixa Tem. Eu tenho certeza que você já correu lá para verificar se está atualizado, como é que está o procedimento. Mas calma aí, pessoal. Tem um vídeo da Caixa Econômica Federal, um vídeo auto-explicativo, que explica como você atualizar os seus dados no Caixa Tem de uma forma tranquila, de uma forma simples, sem alvoroço. Várias pessoas já estão com esses dados atualizados lá no Caixa Tem. Não há necessidade de atualizar. Outras pessoas precisam fazer essa atualização. E nós vamos verificar isso agora. Porém, eu já peço a todos vocês. Gostaram do vídeo? Já curte, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações. Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. Fiquem agora com o vídeo auto-explicativo da Caixa Econômica Federal. Então, vamos lá. Prestem atenção. Valeu! Olá! Antes de pedir o seu empréstimo, você precisa atualizar seu Caixa Tem e depois o seu cadastro. Mas fique tranquilo que vou te mostrar como que faz. Vamos começar pela atualização do aplicativo. Se você usa celular com sistema Android, abra a Play Store, aquela loja onde você baixa os aplicativos no seu smartphone. Ou abra a App Store, se você tem um iPhone. Procure pelo Caixa Tem e veja se o botão Atualizar está disponível. Se estiver, clique nele. Se ele não aparecer para você, significa que seu Caixa Tem está atualizado e você já pode fazer a atualização do seu cadastro. Agora, vamos fazer sua atualização cadastral. Abra o aplicativo Caixa Tem e faça seu login preenchendo os campos necessários e depois aperte em Continuar. Na tela inicial do Caixa Tem, vá na opção Atualize seu cadastro. Aperte em Li e Concordo com os Termos e Condições, Política de Privacidade e Contrato de Serviços. E depois em Quero a Minha Poupança. Siga as orientações do aplicativo para as próximas etapas que vão solicitar alguns dados pessoais. Confirme ou altere o seu endereço e informe seu país de nascimento, sua renda, sua profissão e o seu patrimônio. Depois de tudo preenchido, revise e confirme os dados antes de enviar. Depois, você precisa digitalizar o seu documento de identificação, que é tirar uma foto dele com o celular mesmo. Pode ser a sua carteira de identidade, RG, ou a sua carteira de motorista, CNH. Por último, você deve tirar uma foto do seu rosto, a famosa selfie. É preciso estar segurando o documento que acabou de digitalizar. Essa foto serve para comprovar a sua identidade. A avaliação do seu cadastro deve ser concluída em até 10 dias. Pronto! Agora é só aguardar. Quando a análise for concluída, você receberá uma notificação pelo Caixa Tem. Tchau! Tchau!